Quer me ousar de novo E o que vai? Eu não fui namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara, o cara, vai, 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 vai O cara vem sonhar, quer lá viver Andar de prazer Na raiva eu esquece Comigo eu esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu cheguei no teu Eu tô tendo hoje, me cheguei Júlia Ligina Chamando a pessoa do Marcelo César Alves Estamos juntos Juliana chegou Olá Juliana Diretamente do canal O Homem Aplausos do Estúdio Nova Era Tem que respeitar essa galera aqui, viu? A Mãe do Dia de Jota Estamos juntos O nome da Alexandre de Moura É rato, mas é orgulhoso Ela quer me usar de dor Visto, sui! Ela tem namorado Mas a metade do meu lado O cara vem sonhar Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Não me enxerga Vai de casa, canta minha paz! Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô criando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu cheguei no teu O que sou eu que tô criando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A cara de uma senhora Marcou a presença A mão de Juliana Juliana e Anderson Graças pra você mesmo A mão de São Paulo e Trás Vai compartilhando Vai compartilhando A alegreidade E o cheiro é E o Lucas Direto com o Maranhão Vamos juntos Vai compartilhando Vai compartilhando Esquece que não ouviu Compartilha pra geral E vai Mais um vídeo Mais um vídeo Vai que a gente conversa A mão de mais muito Que isso Vai